Fala aí galera do YouTube, aqui é o Henrique Pereira do canal Riquinho Games, trazendo no canal Terraria, mais um jogo em 2D né galera, mais um jogo que parece bastante, bastante mesmo né, o Minebrox 2, aliás é, eu não sei se o Minebrox 2 que é inspirado em Terraria né. Bem galera, antes de começar aqui o jogo, a Gameplay, é, obrigado a todos os 700 inscritos aí no canal, obrigado mesmo mesmo, eu falei isso aí num vídeo que eu tentei gravar, mas eu ainda vou terminar de gravar ele, que é um jogo muito irado, que eu não vou dar spoiler aqui, é, mas então galera, obrigado a todos os 700 inscritos, e porque ainda eu não fiz especial e tal, galera, eu tô esperando eu chegar no meu inscrito, que eu vou fazer um especial muito bem, mas muito bem bacana, mostrando um computador de Riquinho Games, Um computador humilde, não é um computador, cara sim, um computador muito, mas muito, xuxa, op, não falei isso, e galera, vamos jogar aqui Terraria, vamos logo, caraca véi, é muito da hora, vamos apertar no single play, Henrique Terraria, tá carregando o maldito aqui, galera, tem como eu também gravar jogos com o Elby Ken né, Mas eu vou gravar só quando eu jogar jogos de tempo, tipo, algo do tipo assim, eu não sei se o, o áudio do Terraria tá alto né, mas eu gosto, não tá carregando tudo aqui né, é, carregando os detalhes do jogo né, líquidos, parece que líquidos né, é, o dito, carregou? Mano, fica tudo escuro, ó, opa, carregou, pensei que tinha bugado, bem ó eu aqui galera, já tá com um minuto de gravação, vamos, 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 vamos quebrar aqui, é um jogo bacana que dá de jogar. Mano, é muito da hora, dá de fazer uma série, isso aqui, é, já tem uma série de minebrox e a série de obscuro né, então, não sei né, não sei, mas vamos falar sobre o jogo né, eu particularmente já tava um tempão querendo fazer Terraria né, é, na época que eu tava fazendo meu canal, tava assim, tipo, uma galerinha mesmo fazendo muito, Mano, eu sou muito noob nesse Terraria, mano, eu sou muito noob, cara, é muito noobice, tô com, 3 de coração, que é 68, vixi, 68 hits, e mano, eu sou muito noob, tipo assim, eu não, a jogabilidade é boa, é muito bacana, Um jogo interessante, é, que você pode perceber aqui, ao quebrar, ao quebrar a, a árvore né, você, você vê que ela cai inteira né, isso é bacana né, muito, mas muito da hora, é, então você já tem como, é, sei lá, como já um ganho né, tipo uma espada, uma picareta, um machado, e aqui foram coisas que eu já, já, ganhei né. É no que né, cara, eu não sei onde é que, aperta no vento, mas, Vou matar esse aqui, ó, maldito, maldito, isso aqui deve ser um slime né, pelo jeito, Caraças, velho, caraca, mano, eu tô pegando essas cor do Veneno e do, do Cicá, de tanto assistir esses caras, velho, nossa do céu, porque eu sou muito fã desses caras, velho, canal português, é muito da hora, cara, Mano do céu, tem muito slime aqui, você não tem noção, Mais um aqui, Tem que ver ali o ponteiro de vida meu, pra ver se... Morre slime, maldito, Malditão, E bem, eu vou apertando aqui, Opa, eu dropei, Minha espada é no T, ó, que droppa, Caraca, espada grande da porra, I, O, E, O, E, Q, Hum, Sabe, tira, Assim, Caramba, eu não sei mesmo, onde, aperta no coisa, então, galera, comenta aí, se você que sabe já que jogou Terraria, né, comenta aí, né, como é que, quais são os objetivos aqui que a pessoa tem que fazer, né, eu não sei, não sei, basicamente, Nenhum objetivo do jogo, pra ser sincero mesmo, Mas, enfim, A gente pode pegar pedra aqui, ó, Uma placa, né, eu acho que é, Bem, Cara, eu tinha já jogado o jogo, Meu Deus do céu, Era pra ter algum lugar, cara, eu não sei, velho, Mano, aqui tá muito cheio de slime, Essa terra aqui, a gente, Bota assim, 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 Vamos fazer uma ponte, Pra atravessar ali, Nossa, já era, Foi embora sozinho, Caraca, tem mais um slime aqui, velho, Nossa do céu, Pegar terra, Boa, Boa, Riquinho, E agora, Dois, Caramba, Mano, Mano, na moral, Eu não sei nem, Nem a craft do jogo, velho, Apertar aqui qualquer número, Que nem a gente faz, Tipo, eu acho que eu já comi um negócio ali, né, Sem saber, Eu comi um negócio, bem, Aqui, Uma poção, Poção de, Onde que essa poção é? Dentro, Alumilhoso, Vamos ver, Ah, sim, A estrela aumenta a vida, né, Ok, Ok, Tá vindo um slime, Tá ficando de noite, Cara, eu tenho, Tenho que quebrar a árvore, velho, Ligeiro, Maldito, Pra poder subir, velho, Ah, não, Sério? Sério, Sério que eu, Caramba, Bolas, Caramba, Não, Meu negócio é, Mine Blocks, Tá ok, galera, Quis, Ah, é a tocha, Eu tava esquecendo a tocha, Eu fiz tocha, né, Consegui craftar a tocha, Só que eu me esqueci, Onde é, velho, Tocha, Galera, É muito da hora, Imagina se meu Mine Blocks fosse assim, Mano, Seria top de linha, Caraca, Seria muito da hora, Bem, galera, A galerinha aí, Recomendou os jogos aí, Pra mim, Né, Tipo, Recomendou, Véi, Então, Eu tô feliz, Que a galera gosta de recomendar os jogos, Né, Eu vou trazer pro canal, Esse tal de, É, Transformers, É, Minimundos, Ainda vai vir pro canal, E outro jogo aí, Que foi recomendado por, Pelos inscritos, Meu, Né, Bem, Vai vir pro canal, Esses jogos também, O canal é diversificado, Né, Variais do tipo de jogos, E, Galera, É isso aí, Né, Eu tô feliz com o canal, Né, Tipo, Quando chegar nos mil inscritos, Então, Compartilha aí pro seu amigo, Deixa o like aí, Fala pra ele se inscrever no canal, Véi, É, Fala lá, Mano, Tá escuro, Fala lá, Viu, Tá ok, Pra dar aquela força, Pra gente chegar nos mil inscritos, Pra mim poder fazer um vlog, Pra vocês verem a cara, Oxi, Sai dessa água, Maldito, Mano, Cara, Tô me zangando, Mano, Tô morrendo, Tô morrendo, Ah, Véi, Morri, Cara, Mano, Um dia a craft disso, Véi, É, Henrique, Gol, Ah, Meu Deus, O cara tá de noite demais, Bem, Galera, Bem, Galera, É sério, Esse foi o vídeo de hoje, Né, Eu espero que tenham gostado, Né, Então, Eu queria mostrar o jogo, Né, É, Mostrar como é o Terraria, Véi, Que, Basicamente, Eu queria muito trazer o Terraria pro canal, Mesmo, É, Cara, Eu queria mesmo, É sério, Véi, Eu gosto muito de jogos assim 2D, Jogos de RPG, Cara, É muito da hora, Bem, Galera, O vídeo era esse, Espero que tenham gostado, Deixe o seu like, Modito zumbi, E, Até o próximo, Vídeo, Morri, Véi, Falou, Galera, Tchau, 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 Obrigado.